O risco de contaminação impediu o público de acompanhar a cerimônia da chama olímpica na Grécia. Pois é, a gente tem imagens dessa cerimônia. A tocha acabou sendo acesa na presença de apenas 100 convidados. Esse evento que ocorre na cidade de Olímpia, que é sede dos primeiros Jogos Olímpicos, aconteceu sem a presença do público pela primeira vez na história. Está aí as imagens. Pois é, outro tipo de esporte também afetado foi o futebol. As eliminatórias da Copa do Mundo foram adiadas para junho. Pois é, e Donald Trump proibiu a entrada de europeus nos Estados Unidos. A medida não afeta apenas o Reino Unido. Só o Reino Unido vai poder continuar entrando nos Estados Unidos. A partir de amanhã, estão suspensos todos os voos dos países europeus que tenham como destino qualquer cidade americana. Hoje, a União Europeia repudiou veementemente essa restrição imposta por Trump. A gente vai agora para Berlim, na Alemanha, conversar com Flávio Aguiar. Oi, Flávio, tudo bom? Olá, Thalita, olá, telespectadores da TVT. Tudo bem, mais ou menos. Quer dizer, nós estamos aqui vivendo esse clima de confinamento e misturando uma sensação muito curiosa, assim, que é, da parte das autoridades envolvidas, uma mistura de demora e atropelamento. Veja bem, além disso que você relatou agora, essa medida que o Trump tomou sem consultar ninguém aqui na União Europeia previamente, e que foi repudiada tanto pela presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, como pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, Ontem, a chanceler Angela Merkel e o ministro da Saúde, Jens Spahn, aqui da Alemanha, deram uma entrevista coletiva na sede do governo, acompanhados pelo diretor do Instituto Robert Koch, que é uma espécie de Adolfo Lutz, aqui da Alemanha, especializado em epidemias. E o que ficou patente é que eles não tinham muito a dizer. Não, estamos muito preocupados, é melhor do que o que o Bolsonaro vem fazendo. Estamos muito preocupados com a situação, estamos conversando com todas as lideranças europeias, e na sexta-feira, provavelmente, vamos nos reunir novamente e vamos anunciar novas medidas. Bom, hoje, hoje, agora, na quinta-feira, começaram a correr as notícias. As bibliotecas aqui em Berlim foram fechadas, estão fechadas a partir de amanhã. As aulas na universidade não começaram, e vão ser retardadas, no mínimo, por uma semana. Aulas com mais de 50 alunos estão suspensas. Todos os museus aqui de Berlim serão fechados a partir de amanhã. Quer dizer, então, de repente, houve esse atropelo. Eu recebi um comunicado aqui da Casa das Culturas, a Haus der Kultur der Welt, a Casa das Culturas do Mundo, que é uma instituição de uma importância continental aqui na Europa, aqui em Berlim, dizendo que também está suspendendo a sua programação até várias semanas daqui para frente. E outras coisas mais. Por exemplo, as manifestações de 1º de maio foram canceladas. O próprio Carnaval das Culturas, que deve acontecer no dia 31 de maio, lá no fim do mês, já foi cancelado desde agora, porque o prazo estipulado, mais ou menos, para a possibilidade de contenção do coronavírus, é de quatro meses, pelo menos. Isso se não se estender por mais tempo. Está começando a haver falta de gêneros duráveis nos supermercados, como desinfetantes, papel higiênico, pire de tomate, massas e coisas assim, porque a população está estocando essas coisas, além de outros produtos que possam ser guardados por um longo tempo. O que ficou... Bom, sem falar em outras situações dramáticas, como é o caso da Itália, por exemplo, que, aliás, tem a taxa proporcional de mais letalidade quanto ao coronavírus. Devido, tenta-se explicar, é uma hipótese, ao fato de que a Itália, dentro da Europa, tem uma das populações mais idosas, proporcionalmente, do continente. O que está, mais ou menos, ficando evidente, nesse caso, é que nós estamos vivendo, assim, uma situação que mostra o despreparo geral do sistema político, econômico, até mesmo cultural, para enfrentar situações desse tipo. Eu me lembrei muito de um filme, não sei se você viu, se não viu, é interessante, é um thriller, um filme de suspense, dos anos 90, de 95, chama-se, em inglês, Outbreak, e, em português, foi lançado com o nome de Epidemia, com o Dustin Hoffman, no papel principal, onde aparece um vírus misterioso, parecido com o Ebola, ele aparece no Zaire, e, por esses contrabandos, e pelo desejo de arquivar o vírus como arma biológica, ele é levado para os Estados Unidos, e termina se espalhando numa pequena comunidade norte-americana, hipotética, que chama-se Seda Creek, eu não vou contar o filme para não estragar o suspense para quem não viu, mas o importante é fixar esses dois componentes do surgimento desse vírus no filme, que está dentro do imaginário dominante, inclusive aqui na Europa, sobre isso. Em primeiro lugar, isso aparece lá no fim do mundo, como o coronavírus apareceu na China, quer dizer, no fim do mundo, através de morcegos, que lembra um outro filme mais recente chamado Contágio, eu não vou ter tempo de contar todos os filmes que eu vi sobre isso aqui, mas depois ele é transposto para o primeiro mundo por um agente maligno, no caso, o militarismo e tudo mais. Não, o que nós estamos vendo é que a malignidade reside no sistema, nesse despreparo estrutural para enfrentar situações desse tipo. O que nós estamos enfrentando com esse despreparo, no fundo, estruturalmente, é o mesmo despreparo que se verificou para enfrentar a crise financeira de 2007, 2008, que não foi resolvido até hoje e que vem servindo de pretexto para destruir direitos de trabalhadores no mundo inteiro, não é só no Brasil, aqui mesmo na Europa, embora não tenham casos tão dramáticos como no caso do governo Bolsonaro e Temer, antecessor do Brasil depois do golpe de 2016, mas também houve esse avanço agressivo sobre direitos de trabalhadores aposentados, idosos, que, aliás, são a categoria de pessoas mais ameaçadas pelo coronavírus. Aqui, por exemplo, viajar está ficando quase que impossível. Tem a proibição do Trump, mas existe claramente um desaconselhamento a procurar aeroportos, aviões, que se transformaram em bombas de vírus, nesse caso aqui, não é? Ou seja, é uma situação muito dramática, não é? Quem me atinge pessoalmente, inclusive, eu vou completar 73 anos, daqui a pouco, eu sou considerado um grupo de risco, não é? E estou, eu mesmo, estou me quase autoconfinando aqui em casa, estou evitando transporte público, evitando ao máximo ir a supermercado, não posso me impedir completamente de fazer isso, mas estou realmente consciente que devo evitar por uma razão de risco pessoal até, ao máximo esse tipo de atividade agora, nesse momento. Portanto, haja livro, haja filme para ficar em casa. Eu vi uma declaração de Angela Merkel ontem, se eu não me engano, dizendo que há possibilidade de 70% dos alemães serem contaminados pelo coronavírus. Como funciona o sistema de saúde aí? Existe capacidade para absorver quem precise de leitos de UTI? E é gratuita essa saúde, esse sistema aí na Alemanha? Olha, para quem tem o seguro saúde alemão, que é bastante eficaz e amplo, realmente existe esse sistema de proteção. Também, a capacidade hospitalar aqui da Alemanha, ela é bastante ampla, alta e disseminada pelo país inteiro. Agora, é claro que existem situações limites, por exemplo, a situação numa pequena comunidade da Alemanha, numa cidade do interior pequena, evidentemente é menor na capacidade de atendimento do que em grandes centros como Berlim, Frankfurt, Stuttgart, Munique e outras cidades. Então, existe também um desbalanço nesse quadro. Agora, realmente a Alemanha tem essa capacidade de dar uma resposta mais efetiva, mas assim mesmo a situação é de altíssimo desconforto e desconfiança. Primeiro, porque a disseminação do vírus é muito alta, essa informação dos 70%, ela foi acompanhada de declarações muito contraditórias, por exemplo, o diretor da Charité, que é uma das principais instituições hospitalares aqui de Berlim, deu uma declaração dizendo que ele avalia que nos próximos dois anos podem morrer até 500 mil pessoas devido, não só ao vírus, mas devido a problemas de gripe, etc. Já o diretor de uma outra instituição disse que não, que não são 500 mil, são apenas, entre aspas, 40 mil. de todo modo, existe esse desconforto enorme com relação à capacidade de reação demonstrada pelas autoridades. Agora, é claro, o sistema público de saúde aqui na Alemanha é bastante efetivo, eficaz, assim mesmo existem, como eu disse, situações muito díspares entre grandes centros e pequenos centros de pequenas cidades que são muito numerosas aqui na Alemanha. Sim. Flávio, eu agradeço demais a sua participação, trazendo suas impressões, trazendo seus comentários sobre o que acontece aí na Europa e principalmente aí na Alemanha. Muito obrigada, um grande beijo para você e se cuida. Eu que agradeço. Agora, beijo, olha, eu já falei para vocês, hoje a gente dá cotovelada no cotovelo, assim, né? Tá certo? Beijo aqui é coisa proibida. Até aperto de mão está sendo contido aqui, tá? Então, uma grande cotovelada para você. Uma piscadinha para você, tá, Flávio? Isso também, muito bom falar com você e com os telespectadores aí da TVT. Muito obrigado. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.